Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração? Deixa eu trazer uma historinha da academia que eu ouvi, eu ouço e aí me ocorre uma outra coisa, uma conversa que eu acho que a gente pode ter. Tinha uma moça conversando com uma outra, ela disse assim, nossa, elas se abraçaram, se beijaram e tal, nossa, faz tempo que eu não te vejo. Aí a outra falou, é mesmo, né? Aí a que falou, faz tempo que eu não te vejo, disse assim, também, né? Eu não tô vindo pra academia. Aí elas deram risada e tal, aí falaram um pouquinho sobre a vida, eu não fiquei prestando atenção, mas esse ponto me chamou atenção, né? Nossa, eu não tenho te visto, ah sim, mas também eu não tenho aparecido, né? Eu não tenho me disponibilizado, eu não tenho estado presente. E aí isso me leva a refletir sobre quantas pessoas com as quais eu converso têm dito, né? Puxa vida, sabe que outro dia eu tive com uma amiga e foi tão legal, foi ótimo, preciso repetir. Isso acontece comigo também, com a gente, né? Eu acho que o dia a dia, a rotina, acaba afugentando as pessoas, afastando as pessoas umas das outras. E a gente só vai perceber que quanta falta aquela pessoa nos faz quando a gente efetivamente consegue sair, encontrar e volta pra casa cheia de histórias, cheia de referências, com uma certa bateria recarregada, né? E eu imagino que o cuidar do corpo, da cabeça, do coração, da saúde, esse autocuidado de que a gente tanto fala aqui, ele é fundamental pra que você se reorganize, se reenergize dessa forma. E assim tenha mais pique, inclusive, não só pra ir pra uma academia, pra ir fazer seu esporte, pra fazer alguma coisa pra você, mas também pra estar presente pras outras pessoas, né? Essa história da presença é o que a gente mais ouve, né? Tem que estar presente no que tá comendo, tem que estar presente no que está fazendo, tem que estar presente quando alguém fala com você, tem que estar presente quando está estudando, tem que estar presente no trabalho, tem que estar presente... E aí a gente fica, nossa, mas como? Como assim estar presente? E na verdade, as pessoas não estão presentes, também muito em função do telefone celular, né? Que fica tirando as pessoas da vida, elas estão muito mais mergulhadas nas vidas alheias ou em coisas que ocupam o tempo e não necessariamente trazem alguma coisa diferente, né? Como, por exemplo, uma conversa com alguém que você queira estar, assistir a um show, ir ao teatro, ao cinema, andar por aí, olhar a rua, olhar as paisagens, olhar as pessoas. A gente tá perdendo isso e a gente não pode isso, está adoecendo as pessoas, não é só no Brasil, é no mundo, mas o Brasil é a população mais ansiosa. A gente bate aí números impressionantes, né? No uso, no consumo de remédios pra ansiedade, pra depressão e a gente precisa falar sobre isso. E o esporte acaba sendo aquela mãozinha, né? E as amizades, Harvard já trouxe essa pesquisa, né? Há algum tempo atrás, pesquisa feita por décadas, com muita gente, falando que o poder da amizade pra felicidade, pra tal felicidade que todo mundo busca, é uma condição número zero. Então, vamos nos disponibilizar. Vamos estar mais frequentando os lugares, né? Isso faz toda a diferença na vida da gente, eu te garanto. É experiência própria. Um beijo, gente! A gente se encontra amanhã. Tchau!